E pessoal, samaritando aqui com esse vilão dos Power Rangers, que é Ken, Lord of Death, Azrael, que muita gente inclusive fala que eu tenho a voz desse personagem, que eu acredito que seja de LOL, muita gente diz que eu tenho a voz dele, o que eu acho nada a ver, eu já fui procurar pra ouvir e eu não achei nada a ver, não sei se é do personagem ou se é de um youtuber, agora eu não lembro, mas eu sei que quando eu fui pesquisar eu não achei nada a ver, mas enfim, não importa isso, o que importa é que eu vou estar fazendo uma análise aqui sobre as habilidades dele, né? Claro que uma coisa é a gente avaliar aqui agora, porque a gente sabe que depois quando o boneco vier de verdade, provavelmente ele volte diferente, né? Vinha com alguma coisinha, um buffzinho extra, né? Lembramos aí a E.O.S., né? Antigamente, né? Parecia assim um roubadaço, foi anunciado, todo mundo, nossa, eu vou precisar desse herói, esse herói é forte, eu preciso dele, não sei o que, blá blá blá, quando foi entrar no jogo, um dia antes, nerf, então, né? Vamos nos preparar, pode ser que aconteça essas coisas, mas eu acho que esse aqui não recebe. Por quê? Estão falando aí que ele é só uma copiazinha mais forte da original, geralmente os trans, eles são, tipo, realmente a sua versão mais forte do que a original, só que é realmente a versão mais forte da original, bons trans aí não são isso aí, mas enfim, vamos falar sobre isso, né? Uma coisa também que todo mundo, né, provavelmente tá aí, é sobre o código, né? Códiguinho, então tá aí, ó, esse é o código, dê um pause aí, escreva ele, anote, sep, lut, z, i, h, né? Então, esse seria o código pra você tá usando ali, tá ganhando aquelas recompensas, tá? Sobre essas descrições do Azrael, mano, nós vamos ler junto e aí depois eu vou dar meus comentários, mas eu já aviso que eu acho uma bosta, odeio o herói que se machuca, o herói que dá dano a si mesmo, tipo, não faz sentido, cara! O que você quer é justamente que seus heróis não sofram dano pra dar dano nos inimigos. Ah, beleza, você vai fazer um time só de healing? Não vai funcionar tão bem, já aviso, mas enfim, vamos lá. Dá dano a si mesmo, né, com cada camada de Curse of Doomsday, né, que é o, vai ser o, né, esse, esse tipo de layer, né, esse tipo de camada que ele vai ficar usando, tá? Pra poder dar dano, tá? Curse of Doomsday, isso a gente vai ler daqui a pouquinho já, dando dano extra a si mesmo, tá? Isso é importante também, cada camada ele dá dano extra a si mesmo. Enquanto isso, infringe Soul Castigation nos inimigos com menor HP, igualzinho como funciona o original. Dá dano a si mesmo, por cada camada ele bate mais nos inimigos, né, e só que aqui, né, ele bate nos dois inimigos, né, o original bate nos dois inimigos de menor HP. Provavelmente, por esse aqui ser o trans, talvez eles comecem a botar um pouquinho mais, vai dar dano em três inimigos com maior HP ou alguma coisinha. E aí, depois, né, de ter dado aquele dano no inimigo, ele vai dar um extra, igual a uma porcentagem do HP perdido. Eu acredito que seja do alvo, tá? Uma porcentagem do HP perdido do alvo, não de si mesmo. Com a chance de garantir mais uma camada de Curse of Doomsday por round, tá? No caso, o dano que você se dá, você também já dá no inimigo, tá? Isso por conta do Soul Castigation, que tá escrito aqui embaixo. Dá um dano ao alvo ao mesmo tanto que você dá a si mesmo pela habilidade, tá? Então, no caso, ele se mata, né, ele se machuca pra pegar esse dano e dar no adversário. Particularmente, eu acho isso ruim, tá? Eu acho isso ruim, eu não acho isso bacana, eu não acho isso legal num herói, tá? É... Cara, na real, na real, meu, eu acho isso ridículo. Mas, enfim, né, lembrando que ele é um assassino, né, então, tipo, geralmente esses bonecos não são heróis com tanto HP, né? Se você for olhar a cópia original, ela tem bastante HP, justamente por isso, né? Porque, mano, ele se mata, né? Então, ele precisa ter pelo menos um pouco de HP, né? Ele é o segundo que tem mais HP, se não me engano, perdendo só pro Corpse Demon, né? Mas o Corpse Demon é um lixo. E aí, né, você tem ali esse Curse of Doomsday, que ele vai aumentar o poder da habilidade, né? Aumentando o dano, né, dado ao inimigo. Depois que ele próprio morre, né? Isso tem meio uma coisa importante. Esse herói não é simplesmente ele fica se matando, né? Ele fica se dando dano, mas ele também revive. E isso é bacana. Essa é como a original, né? O que é interessante, né? E aí, né, com cada camada que ele vai acumulando, depois no final, né, quando ele morre, ele dá um dano extra também no inimigo. Quando ele morre, isso é bacana. Tem umas comps aí, né, de que usam carries, tá? Porque a carry morre, vive, morre e vive. Aquela coisa toda que você já conhece. E aí, tem os times que usam o Star Alchemist, usando ela, né? Você já sabe, né? Aquela própria comp lá, onde você tem a Shio, né? E aí, aquele monte de carries que ficam morrendo e revivendo, morrendo e revivendo pra dar mais ataque. Não, ele dá mais crítico e mais... Acho que mais ataque também, é. Mais crítico e mais ataque lá no boss da guilda, né? No Star Expedition. Então, não sei se ele vai servir muito pra aquela comp lá, hein? Não sei se ele vai servir muito pra aquela comp, porque, né? Ele também tem isso de ganhar mais camadas, de aumentar sempre o poder dele, conforme vários heróis vão morrendo durante o campo de batalha, né? Claro que ele também, né? Dá bastante bônus também, caso ele morra. O que não é o que você vai querer, né? Se ele morrer. O que eu acho até bem interessante. Talvez, realmente, o pessoal comece a usar ele no Star Expedition. É uma ideia. Mas, é como eu falei, ele vai ser mais suporte. Eu não acredito que ele vai virar um... Que vai tomar o lugar da Shia, por exemplo, no lugar dos assassinos. Shia, ainda assim, continua sendo a melhor que tem. Muita gente também tava tentando usar ele como primeiro trans, mas, ainda assim, também não é um herói bom assim. Mano, você tá competindo contra a Eloise, cara. Não tem como você pegar um herói substituindo o Eloise como primeiro herói, né? Não como primeiro trans, né? Mas eu digo como herói, sabe? Não dá pra competir com o Eloise. Agora, como primeiro trans, também acho que não. Eu acho que ele não vai substituir nenhum dos três meta aí que a gente tá tendo. Dois, na verdade, né? Eu considero três porque o Aspen também tá começando a ter um meta aí. O pessoal tá começando a avaliar sobre ele. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas, eu acredito que, cara, não sei. Segundo aqui, né? Annihilation Reaper. Muda o ataque básico pra dar dano nos inimigos de menor HP, que eu acredito que vão ser três, né? Por cada camada do Curse of Doomsday dando um dano extra. Interessante, né? Mas é ataque básico, meio bostinho. Ganha, ó, sempre que um herói morre. Isso aqui é um herói morre, não só aliados. Inclusive, né? Tirando ele mesmo, né? No caso. Ganha uma camada do Curse of Doomsday. E remove random debuff from self. O que, né? Mais uma vez, corrobora pra aquela ideia que eu falei que ele pode servir no Star Expedition. Porque lá, aquele boss desgraçado te dá um monte de debuff. Apesar de que, né, você usa uma outra ideia pra estar jogando lá, né? Que é usar o COS, você automaticamente remove todos os buffs. Os debuffs. Então, eu não sei. Mas, provavelmente, eu acredito que eu vejo muito ele sendo usado lá. E... Se um inimigo morre, né? Dá... Tem uma chance de ganhar energia. E, também, né? Tem uma chance de ganhar uma energia extra. Se um aliado morre, aumenta o Speed e o Holy Damage por tantos rounds, né? Cara, acredito que funciona. Tem bastante gente que acha que ele vai ser muito útil onde a gente tá realmente precisando de Speed, né? Que é na Void Campaign. No caso, a Campanha do Vazio. Cara, eu acredito que, realmente, ele tem bastante potencial pra ser usado lá. Não acredito que... Vai ter muitas comps meio que focadas nele lá. Eu acredito que ele vai, realmente, ser um pouquinho útil. Mas, não vai ser uma comp focada nele. Eu não acredito que ele vai ser o Damage Dealer da partida. Eu não acho que ele vai substituir, ali, por exemplo, a Jar. Porque Jar é, simplesmente, Jar, né? Ou substituir, por exemplo, uma Vessa também, né? Caso você build uma Vessa bem roubadona, eu também não acho que ele substituir ela. Até mesmo o Asmodel, no SE. O Asmodel, não. O Aspen, no SE. Eu também acho que ele não substitui. Não sei. Pode ser que, né? Dê com a cara no muro. E a última habilidade aqui, né? Que é a Phantom Shadow. Quando ele morre, né? Ele se transforma nesse Phantom Shadow. Não é aquela coisa que eu falei. Ele morre. Tipo a Carrie. Ele morre, fica ali, né? Mortinho. Ocupando espaço. E aí, depois... Depois, de um tempinho, ele volta à vida, né? Conforme vai morrendo as pessoas, ele pode ganhar mais camadas pra poder voltar mais rápido. Tipo a Carrie. Igualzinho a Carrie. O que é bacana. Porém, diferente da Carrie, esse aqui, quando morre, dá dano. Diferente da Carrie, né? Quando ele morre, dá dano. Só lembrando, você não pode usar mais de um trans com o mesmo nome, né? Na mesma partida. Porque é um defeito, né? Não é um defeito, né? Mas faz sentido. Porque os trans são bem roubadinhos. Então, acho que faz sentido. Enfim. Cara, é como eu falei. Eu acredito que ele vai ter algumas utilidades, mas ele não vai ser roubado. Não me parece ser um herói roubado. Não me parece ser um herói que vai tomar o lugar dos outros que a gente já tem. Então, já deixo aqui as minhas falas. Até que eu faça um vídeo falando que esse boneco deve ser o melhor, né? Que esse boneco deve ser o primeiro trans. Até eu fazer esse tipo de vídeo, você já saiba. Não precisa buildar, tá? Não precisa buildar. Porque tem bastante gente que pergunta. E aí, o novo trans? O que eu devo fazer ele no lugar da chia? Devo fazer ele no lugar da vessa? Mas não. Continue com a mesma ideia de sempre. Certo? Continue fazendo sua chia. Continue fazendo sua vessa. Se você está indo para o método da vessa. Continue fazendo o que você está fazendo já, tá? Não precisa mudar a sua ideia. Que esse cavaleiro do zodíaco estranho aqui. Na verdade, ele é vilão dos Power Rangers, né? Esse vai ser o nome dele. Pronto. Que Lord of Death. Que é vilão dos Power Rangers. Esse vai ser o nomezinho. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe aí nos comentários se você gostou. Acheu interessante esse boneco. O que você espera dele. Não se esqueça de curtir o vídeo também, né? Pra dar aquela moralzinha pro Samaritano. Trazendo vídeos aqui. Trazendo os códigos. Então, mano. Não se esqueça de se inscrever. E dar o sininho também. Pra não perder nada. Vai ter vídeo do evento. Vai ter vídeo aqui de mim também. Trazendo, né? Alguns números, né? Algumas ideias pra vocês estarem também. Adicionando as pessoas. Pra vocês poderem estar fazendo as lutas, né? Porque é evento de trans, gente. Tem que fazer aquela luta trans. Aquela coisa toda, né? Então, não se esqueça de fazer essas coisas. Um forte abraço pra todos vocês. E até a próxima. Fui!